Queridas confeiteiras, muitas de vocês me perguntam sobre flores com propriedades medicinais. Afinal, com tantas opções, como saber qual escolher? E quando não conhecemos as propriedades medicinais das flores, perdemos a oportunidade de apresentar aos clientes um mundo de benefícios, inclusive os medicinais. A flor de calêndula é um exemplo de flor com propriedade medicinal. Ela é anti-inflamatória e antioxidante. Incorporando-a nas suas receitas, você traz benefícios para a saúde dos seus clientes. E também temos a lavanda, uma flor encantadora que não só perfuma os seus ambientes, mas também traz propriedades relaxantes. Imagina adicionar essa joia aos seus doces para trazer não apenas sabores, mas também um toque de tranquilidade aos seus clientes. Ao mostrar o poder medicinal das flores, sua receita ganha não apenas sabor, mas também um toque de cuidado com saúde. E você, confeiteira, já pensou em usar flores com propriedades medicinais nas suas receitas? Deixe a sua maior dúvida nos comentários. Vamos explorar juntas esse universo incrível das flores comestíveis. Até o próximo vídeo com mais segredos deliciosos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto